A Associação Empresarial de Rolim de Moura, a CIRM, está intensificando suas ações de conscientização sobre a segurança no trânsito, em virtude do aumento de acidentes no centro da cidade. Essa iniciativa foi tomada após participação da CIRM em uma reunião com representantes do Ministério Público, Polícia Militar e outras instituições. Soltamos um comunicado para todos os nossos associados, no sentido de orientar e de chamar atenção para que cada empresa repasse aos seus colaboradores, à sua equipe, a responsabilidade enquanto condutor, tanto dos entregadores, mas a própria equipe da empresa mesmo, porque todos nós somos agentes de trânsito. Então, de pronto, a gente emitiu esse comunicado para os associados, para o uso adequado do capacete, dos motociclistas usarem os calçados adequados, documentação, o veículo também. E nós vamos promover um workshop também voltado para condutores, onde nós vamos ter a participação da Polícia Rodoviária Federal, do próprio Ministério Público, da Polícia Militar, do CONTRAN. Então, um convite grande que a gente está fazendo para esse evento, no sentido de alertar, qualificar, capacitar ainda mais os condutores que estão vinculados às empresas associadas. Estamos disponibilizando o convite também para as entidades que estavam presentes nesse evento. Então, lá no evento, tinha um representante dos deliveries, tinha representante dos mototaxistas, tinha representante de diversas instituições que também estão convidados a participar do evento juntamente conosco. O workshop Direção Defensiva acontecerá no dia 23 de maio, no auditório da CIRM. Para realizar a inscrição, basta entrar em contato com a associação.